Falou no Brasil! Música nova! Maravilha das mamães de todo mundo! A minha tá junto com Deus, mas continua sendo a minha rainha! Mas continua lá no Brasil, bancadinha show! Te amo, minha mãe! Um dia em que sentiu meu existir dentro de si Se inspirou, olhou pro céu, perguntou, será meu Deus? Não cabendo dentro em si, felicidade, rindo, chora Metade minha agora sua, sua vida é minha agora Te amo, minha mãe! Você é a minha vida! Te adoro, minha mãe! O amor eterno que não finda Te amo, minha mãe! Você é a minha vida! Te adoro, minha mãe! O amor eterno que não finda Água flessiva! Não é mais flessiva! No momento em que me vi Chegando aqui nesse lugar Quando a luz brilhou em mim Me observava chorar Eu chorei, mamãe, eu chorei Eu chorei, mamãe, eu chorei Obrigado pela vida, você é minha Te amo, minha mãe! Te amo, minha mãe! O amor eterno que não finda Te amo, minha mãe! Te amo, minha mãe! Eu chorei, mamãe, eu chorei, mamãe, eu chorei Você é a minha vida! Te amo, minha mãe! Te adoro, minha mãe! Eu chorei, mamãe, eu chorei O amor eterno que não finda Te amo, minha mãe!